O anúncio foi feito no Palácio Iguaçu em reunião da farmacêutica norte-americana com o governador Ratinho Júnior durante a terça-feira. E Toledo será a única cidade brasileira a receber o estudo da Pfizer sobre a imunização de toda a população a partir dos 12 anos contra a Covid-19. Para a pesquisa, a cidade do Oeste Paranaense vai receber uma remessa exclusiva de 35.173 doses do imunizante, já autorizada pelo Ministério da Saúde, para completar a aplicação da primeira dose tanto na população adulta acima de 18 anos como adolescentes de 12 a 17 anos. Esse estudo científico que vai acompanhar todo o comportamento, como é que o avanço dessa vacinação vai colaborar no combate ao coronavírus, à doença. Estou muito contente com isso e, naturalmente, estamos desejosos em cumprir com mais este período de seis dias que está estabelecido para a vacinação da idade de 12 anos mais. Estamos organizados, estamos prontos para fazer este estudo e colaborar dentro daquilo que se estabelece o princípio da ciência, por esta grande empresa, pelas universidades, ou universidade que está envolvida. E, naturalmente, o que a gente quer, pelo território local de Toledo, é contribuir para que este estudo possa salvar mais vidas. A previsão é que as doses cheguem ao Paraná nesta quarta-feira, iniciando a aplicação na quinta-feira. O quantitativo vai completar a vacinação com a primeira dose em toda a população de Toledo a partir dos 12 anos. E todas as doses serão aplicadas até a próxima terça-feira, dia 31. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar cerca de 7 mil primeiras doses por dia, contemplando duas idades diariamente a partir da quinta-feira, 26. Serão organizados quatro pontos para aplicação de dose 1 e um ponto exclusivo para a dose 2, que vão funcionar com horário ampliado das 8 às 23 horas. Cada ponto receberá 1.750 doses por dia. Pelo menos, 50 profissionais de saúde serão mobilizados nos pontos de vacinação, além das equipes de vigilância e saúde e atenção primária da Secretaria Municipal. Neste momento, o Ministério da Saúde coloca essas doses extras para o Estado do Paraná, dedicadas a esse estudo já com adolescentes. Isso vai ser importante nos próximos passos da imunização e vamos ter condições de, com estes dados, estudar como vai se comportar o escudo imunológico nestes jovens, nesses adolescentes de 12 a 17 anos. Importantíssimo, fundamental. É importante destacar que o município de Toledo está recebendo essa pesquisa não somente pelas suas características demográficas de população, de localização, mas também pela organização que temos da aplicação da vacina, a nossa nota 100 que obtivemos do Tribunal de Contas do Estado a respeito da transparência, a informatização e todo o esforço dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde em realmente realizar esse trabalho com muita excelência.